Oh, saudades, oh, gado, oh, oh Eia, o homem veio do bal, se não falha a tradição E a fé de uma cordela, pôs divina a inspiração E assim começou Vai lá, saca a lua, saca a lua Saca a lua, saca a lua Vai, 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 vai Vai, vai, vai A gente só quer abrir a porteira quando o boi tem lá no canto, que o boi ri embalado Tá no boi, cara Tá no boi, porra Vai, vai, vai O que é isso? O que é que faz? Viver da sua carruca? Vamos com o faidera, nossas senhoras! Vamos com o faidera, nossas senhoras! Vamos com o faidera! Ai! O faidera, nossa senhoras! Eita, o faquê! Peguem essa... Eita, o faquê! Quer sair mesmo! Eu vou pra cá, que ela vai voltar... Solta! Eita, a branca na fé! Eita, a branca na fé! Eita, a branca na fé! Pode deixar aberto! Frega, frega! 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 Aê! 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 Cadê o bê?